Yuri da Cunha disse logo após o seu desembarque no aeródromo de Clemane que tudo está posto para o show desta noite. Pelo menos da nossa parte já está. Agora, nós chegamos agora e vamos ver o que está aí da produção local. A escolha deste show foi realmente feita das províncias pela produção do Big Brother. Bem que eu gostaria de conhecer Moçambique inteira, assim como eu conheço Angola toda. É a primeira vez sim, vim participar nessa festa também com o Yuri. Espero que as pessoas se divirtam com a nossa atuação e que seja uma partilha de emoções e uma festa para todos. Arsenio de Souza é um dos fãs que não quer perder o show. Já comprei dois bilhetes para o espetáculo. Um bilhete para mim e o outro para a minha esposa. Além de Paulo Flores como convidado, atuam também os músicos moçalicanos Dama do Bling, Zave e outros.